Domingo passado tomou posse o presidente eleito da Argentina, o Javier Milley, um sujeito controverso, um antipolítico, polêmico, bravateiro da extrema direita. Se elegeu primeiramente por as condições financeiras daquele país terem ido à bancarrota, seria, portanto, voto de protesto ou de esperança do novo, mas um novo que foge a qualquer razoabilidade, racionalidade e experiência. Um neófito para tão importante cargo, cuja campanha foi tão odienta quanto evada de mentiras e bravadas e sem fim. Promessas como fechar o Banco Central, romper com o Mercosul a dolarização da moeda, extinguir ministérios como os da Educação, Saúde e Ação Social, me faz pensar que a maioria do eleitorado da Argentina não pensou sequer em si, pois fala-se em retirada de direitos, aqueles direitos mais básicos da população que atende diretamente às garantias do ser humano para sua própria sobrevivência, a sua própria dignidade. E vejam só, que seu primeiro ato administrativo foi exatamente revogar uma lei antinepotismo para colocar no mais importante cargo a sua irmã. Muito se questionou a ausência de Lula na posse do Javier Meleim, e eu creio que acertou Lula em não ir, embora tenha evado um representante em face de tantos ataques, agressões e desconstrução de toda sorte de impropéde. Lula certamente não se sentiria confortável diante de um cenário hostil da extrema-direita. Por outro lado, sabe-se que o milês será apenas uma peça figurativa no governo, já que o Macri, na verdade, é quem vai governar o país. O mesmo é quem vem indicando os ministros e se articulando com as demais instituições, bem como elaborou o programa de governo. Vale lembrar que o governo Macri não foi digno de uma boa avaliação. Contudo, Lula não se cansa de dizer que o que deve importar são as agendas comerciais de parceria entre os dois maiores protagonistas nesse cenário. Um cenário relevante, macroeconômico na América Latina. Millet, em seu primeiro discurso, setencia à população que o remédio nesse primeiro e segundo ano será amargo e o sacrifício será sentido pela tão já combalida população. É isso aí.